Música 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 En la sanidad del mable Es dormido el bebé Me lo rece con la bruja Desde el lago de su piel Si tú quieres que te quiera A las doce del ser En las aguitas del mable Para el hechizo pa' querer Beberé y beberé En las aguas del mable Beberé y beberé En las aguas del mable Pa' que me quiera pa' bien Es dormido el bebé Beberé y beberé En las aguas del mable Beberé y beberé En las aguas del mable Y esas aguas del mable ¡Gracias! Música 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 La bruja también le dijo ¡Gracias! Música 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 Y así damos inicio entonces a este espacio cultural Donde presentamos primero que nada al Club de Cuesca Agua de Lágrimas Así que bienvenidos ¡Gracias! Ellos son 15 integrantes Donde la presidenta es Leonides Almendra Sí ¿Sí? Cuénteme entonces un poquito de cuántos años llevan ustedes participando De distintos eventos en la comuna y afuera Bueno nosotros llevamos seis años de existencia Comenzamos en 2008 Nos ha ido súper bien La implementación que ustedes ven acá ha sido solamente del proyecto del 2% de cultura Hemos ganado tres proyectos Bueno el inicio de esto La idea de formar este Club de Cuesca aquí en Quilleco Fue de don Manuel Abuter Actor, concejal Y antes también era concejal en ese tiempo Que él habló conmigo y me dice ¡Ay no nido! ¿Por qué no formamos algo aquí? Algo cultural, algo de música Formé un Club de Cuesca Bueno le dije yo Tratemos de hacerlo Comenzamos ese día con 18 integrantes Y a la fecha entre socios, cooperadores Y entre músicos y bailarines Llevamos alrededor de 60 personas Aquí estamos tratando de hacer música cada día Cuesta Pero Tratamos de hacerlo Y ahora señora Leonides Cuéntenme usted Si bien es cierto que usted ha participado también en la comuna En los provinciales, en los comunales Que se han hecho acá Ahora el miércoles que pasó Estuvimos en el comunal de Cueca En una muestra que se hizo del liceo de acá de la comuna Así que nos invitaron y ahí estuvimos nosotros cantándole a los chicos para la competencia ¿Y ahora qué los puede presentar? ¿Con qué los puede derivar usted como guitarista, cantora? A ver, con qué Bueno, ahora le vamos a tocar un pie de cueca Y ahí vamos, vamos viendo Así que chiquillos ¿Qué les parece si...? ¿Con qué hablo bueno? Ya ¿Con rosas me conquistaste? Ajá Una mata creó una rosa y yo no receso un clavel Un papá cría una hija sin saber para quién es Pienso no reconozó ¡Vámenso! ¡Vámenso! Acá Música Con rosas y con quietas necesito al niño Y me enamoraste un día y pena del alma Y me enamoraste un día y pena del alma Y me gasté en mis pensamientos y sin cariño Cuando de amor no sabía y pena del alma Con rosas y con quietas necesito al niño Me fuiste ilusionando poquito a poco sin cariño Cuando de amor no sabía y pena del alma Me fuiste ilusionando poquito a poco sin cariño Cuando de amor no sabía y pena del alma Y me enamoraste un día y pena del alma Y me enamoraste un día y pena del alma Y me enamoraste de la vida y de la herida y sin cariño O que é isso? É isso! Que sonou bonito! Que sonou bonito! Não há primeira sem segunda, nem segunda sem terceira Não há cabeça sem funda, nem funda sem cabeceira É isso que estamos falando Segunda Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que linda é a... Se liga, se liga Que linda Ser de riquelita Se liga, se liga Aqui, canta Éível Éível Vamos lá, vamos lá Éível Vamos lá, vamos lá Eu vou brindar, sou bem macho porque em casa eu mando, brindo quando estou tomando porque me pongo relaxo. A minha velha me lhe callo quando chego da festa, e se algo se molesta dizendo que não la quero, brindarei com o urlero com quem me saca a creche. Eu sou cantor campesino caramba que estou contento, o digo com sentimento, mas sem perder o tino. Também canto o divino, essa sim que é hermosura, cantar e suas bravuras até que resume o eco. Hoje temos em Quilleco um encontro na cultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Todo -,ones guitarristas, Y de niño. Fuiorientado a verlo sobre teléfono y heel me gustó bastante el que es Folklor. O sea, podemos decir que él es el Maestro. Corteo. Ahora acciones doentes, como veo, digo que así es un poco más, pero desde chiquitito Richtung Arias fue stimulus nosotras en los años 80s , no Speaking from the thermos time to dovas la falsedad operation, Ah, já! E aí eu comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar E aí eu comecei com um conjunto Eu tive muita gente que não queria ter conhecido Quando eu conheci os problemas E... Tivemos bastante tempo no conjunto De repente eu me alejei Eu tive que trabalhar fora E de repente minha filha Me chama por coisas da vida Um dia me disse, oi, Edgardo, temos um conjunto E eu gostaria que nos acompanhe E eu não tinha problema Todo o tempo eu vou acompanhar, sem problema O que é que a maioria são familiares? Claro, claro Os quatro E até o momento eu me lembro E eu não deixo por nada Porque realmente eu me sinto bem Eu me sinto organizada e relaxante E tudo já dentro é difícil de poder Sim, realmente o folclore se leva do coração E quando a gente não gosta, tem que viver E o outro que tem minha irmã Por exemplo, ela nunca ia cantar na ducha Mas agora ela canta Para ela é um grande louco E até mesmo as crianças Que estão acompanhando Jamás não tinha experiência escênica E agora é um grande louco Quando começamos Na fecha atual Eu não tenho nada que enviar Eu não tenho nada Eu não tenho nada Porque realmente O empeño de ela é entusiasmo Então a Amor também Eu tenho que seguir Então a Amor também Nós temos que seguir Até que nossos filhos Sejam eles Então a Amor também Que é bonita para todos Mostrar o que vocês fazem Que é um arte Muito hermoso E vocês devem ter Viúdo separado Casado 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 Eu tenho uma família De duas filhas De duas filhas Que também são Uma filha que está tocando violín E a mais pequena Que gosta do baile E já participou no mês Também na sua primeira Mostra Folclórica E a ver assim Entre nós Porque aqui nada mais Não vai ouvir Como se porta você? Bem Por que? Por que? Porque tem duas filhas Este site aí E depois Como você se porta Ah! Você diz que Quando você tem filhos Ela paga Por que? Por que? Por que? Ah! 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 Hã! Um papo Tavia uma filha Sem saber para quem é Ah! Ah! E agora Alguma filha para mim Para o público A ver Uma filha Llorava a morte de seu marido E debaixo da cama Ela tem o outro escondido A ver Bem não me faz Ah! Não irei E nem tenho o outro Dois A gente não vai ficar com essa coisa Mas é isso que eu acho Eu acho que eu acho que eu acho tudo Sim? Que coisa que eu acho Então, o que nós vamos agora? Agora com um... Um palcezinho Um palcezinho, assim poderia ser algo Muitos, nós vamos conversar com minha mãe com minha abenita Ela dizia assim sempre O agua e o fogo estão em contrapuntes maiores Dizem a água que o Senhor O Senhor lhe cho para bautizar Responde o fogo ao hablar que ele se convierte em estrella O agua como é pura e bella Anda com seus santos soldados Dizem o fogo que um velório É um sacramento cruel Que se não fosse por ele nunca havia sido matrimonio O agua dizia Eu tenho sempre melhores empleos O que me tome a deseo sempre será bem dormido O fogo dizia Eu he sufrido mais que o mais cruel Inhumano este pleito eu gano Porque eu tenho uma virtude Que eu de uma prontitude salgo de pedras e palos E o agua dizia E o pude convencer Muito bom Muito bom Mientras que o jovem O jovem vai Porque eu vejo que é meio complicado Você Necesita 25 segundos no mais para... 24 24 Usted Quanto tempo ia no conjunto E acaso participou En outras actividades Con eles? Eh... En el conjunto eu me integré Hace meses no mais Meses Mas... Mas eu mentalmente Há muito tempo que eu estava no conjunto Porque eu me queria ir para cá E um dia me invitaron E como que não estava preparado Até que aí me levou a força E me disse Moisés O nome é Moisés Por que não vai ao conjunto? E fui para lá E de que não me podiam sacar? Porque me gusta isto Não sei como o faço, mas me gusta estar aqui Me gusta porque sempre quise ter um conjunto Eu dizia... A meus filhos lhe conversava Eu sempre lhe dizia Quando eu seja... No importa que eu seja viejito Mas eu tenho que lograr isso na vida Formar, criar ou estar em um conjunto Folclórico Porque a mi o folclore me encanta Me encanta É como que... Me apasiona Si, está aqui adentro Em meu sangue Me apasiona Me apasiona Me apasiona Mas eu tenho que dizer Há muitos anos que aprendi a tocar Isso é bom Eu tenho que dizer Que não sei tocar Eu toco guitarra Eu toco... Eu toco guitarra 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 Eu toco... Mas... E é isso Você tem um versículo Que aprendeu a tocar guitarra? Por exemplo O de... 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 A mim um tio com um irmão Me fizeram uma guitarra Para que eu fosse feliz Depois... La labraron con un halla De um madero de Raulil Uma tarra de sardinha Onde pusieron Para que pudiera sonar E as cuerdas que tenía Eran de Nailo Pescar Que bonita Eu nascido em San Lorenzo Eu nascido em San Lorenzo Eu lembro que era chico Me fui a dejar la cigüeya E me llevo em um avião Ai... Gente... A ver... A ver... La historia de la cigüeya parecia casi cierta Eu la creo Mis pais José Nieves Arané E Maria Julia Cerro E... Miren que lindo Como que no era? Vamos a subir Ahora Ahora Ya filó Asi que vamos Vas a cantar Tiene lista la palma Masecito Doña Rosa Doña Rosa, um homenaje a Doña Rosa 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 Ingrata mujer me has olvidado Por un hombre de la calle o cualquiera Son los frutos de mi cuerpo cosechado Yo me iré muy lejos de mi tierra Unido en tu recuerdo aquí me tienes Y ahora aguanto ese del barrio que me has dado Doña Rosa ponga otro vaso en vino Porque el olvido solo lo vence el vino Doña Rosa ponga otro vaso en vino Porque el olvido solo lo vence el vino Se dan cuenta que hermoso este barrio que me quedó clarito Ponganme otro vaso en vino Porque así Eso me quedó clarito Ahora me encuentro con este ramillete de hermosas y preciosas mujeres De la comuna de Quillepo ¿Qué le incentivó a participar del folclor y de este club de cuecas? ¿Usted se mirita? Bueno, yo soy la más recién integrante Porque yo no sé mucho que estoy con tan el dudo Y bueno, a mí por lo menos porque me gusta el folclor No sé si lo hago bien o lo hago mal Como dice Don Moisés Pero me gusta estar acá Y si hay que participar y ayudar Así da gusto que todos tengan la iniciativa para apoyar y ayudar Y fomentar el folclor al resto de los jóvenes que siguen ahora Señorita usted, cuénteme Cuénteme cualquier cosa, dígame algo Yo hace como, me hicieron una invitación Pero para un desfile Y me quedé Y se quedó con mucha gente Y me quedé con mucha gente Y estoy como tres años Y me quedé tres años Pero ni siquiera cantaba en la rucha Y me quedé arco O sea, yo estaba Entonces yo también Me voy a poder ir a integrar para poder cantar Porque yo tampoco canto Y en la rucha Y fue o no Y yo bailo muy lindo Y oye mi sobrina El pai está muy linda la cuesta No canta pero baila Presiona Y a ti, a familia Ella es sobrina El piño le hago El piño le hago Bueno, yo soy hermano derate Eu sou irmã de eles dois e irmã de eles. Eles me incentivaram a fazer folclore. Eu, muito folclore, não. Mas eu gosto de estar aqui. Eu não gostava muito, mas agora eu acho. Por isso estou aqui. Para ver meus irmãos que tocam, porque minha família é músico. Então, isso me incentivou a estar aqui. E me gostava do grupo. Estamos bem unidos, então... E, na verdade, por quê? Interessante. E você, chiquinha, algo que acotar? Eu acho que falta algo muito importante. E atrás de tudo isso, há muitos serviços. Não para fazermos mais, muito menos. Por exemplo, eles trabalham no norte. Quando podemos, nos juntamos a ensaiar. A grande maioria trabalhamos, temos nossas responsabilidades. E chegamos de noite, depois do trabalho, a tentar ensaiar. Com todo o cansaço que nos vem igual. Então, eu acho que atrás de tudo isso que aqui se vê, há um sacrifício muito grande. Eu acho que isso é muito valioso. Que juntar dinheiro porque precisamos algo, fazer benefícios, correr para lá, para cá. É uma coisa que você faz só se gosta. Porque ninguém está obrigado aqui. Porque nós gostamos. Então, eu acho que isso é muito valioso. Eu acho que isso é o que mais recato deste grupo. E o que temos tratado de... A mim sempre me gostou o coclo. E também sou irmã de todos, eu e primas de... Eu tanto sou de quem é da família. E aqui também sou da família. Ele é meu irmão, meu pai. Eles me invitaram a vir. Eu vou fazer algo para ficar aqui. Porque se não... Aqui estão todas as família. Ela chegou ayer novas. Estou levando, certo? Estou levando. Desde já. E aí, contem, vocês são todas casadas? Sonteiras? De todas as casas? 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 Não, são da mesma coisa. Sim, são da mesma coisa. Então, são da mesma coisa. Será que tem alguma coisa? É meu irmão. E me integrou há pouco mais de um ano. Sim, é? Como é a experiência? Foi uma experiência? Um... espectacular. Porque eu escute de este conflito e eu disse, Falei, para não virar a invitar. E eu sempre dizia que na sua amiga que me deixou jae seu puesto E nunca mais volviu, que é Maricena Arbaes. Então, um dia ele disse, Rooney queres vir a cantar? Falei, esperava, isso sinha muito dinheiro. E aqui está E você também cantava na ducha ou não cantava? Na ducha, mas eu gosto de cantar Porque eu me dei conta que aquele lema Não cantava nem na ducha E assim vai ficar aqui Agora eu cantava na ducha E como diz a integrante aqui, Sandy É sacrificio Eu vengo de San Lorencito Às vezes me tem que ir a deixar, às vezes eu vou caminando E assim, mas... Como dizem elas... Claro, elas não cantavam Mas sim... Ou seja, elas tinham a constância De que eu estou aí, catedeando, catedeando E isso foi... Eu sou tão simpático! Como você faz um grupo? Não, você faz um grupo Então... Isso é bom E satisfatório Então, você não vai estar em seu grupo? Por que? Porque os bruscos dizem aqui na chiqueira Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom E vocês creem isso? Sim... Vamos perguntar quando a filha esteja é mais grande Sim Vamos perguntar Você tem algo mais que... Para apresentá-lo? Vamos a pedir uma coisa? E já se despediu? Eu não disse nem sequer a Charles Essa foi essa é boa Coa, coa! Coa, coa, coa! Coa, coa! Com certeza, coa! Agora vocês estão aqui! Coa, tem como uma coisa Foi esse hermoso grupo de cueca Agua de lágrimas Música Música Echen al vuelo las mantas, al lado hay que se agiten, se agiten los pañuelos. Al lado hay que se agiten, se agiten los pañuelos. Y todos juntos brindemos, allá va y por este, por este Chile que es nuestro. Al lado hay que llenar el final vuelo las mantas. Música 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 Eu comecei a tocar um pouco e aí ficou no olvido Mas resulta que agora, como há 16, 15 dias, eu tomei de novo E aqui está Hace pouco eu tomei de novo E diz-lhe graças a quem, porque graças não dorme E que é de certo que os instrumentos são como as mulheres? A ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver Porque já que, em 2002, ela comprou Ela deixou do olvido E há 16 dias, ela voltou a tomar um pouco E graças ao vizinho, ela voltou a tocar E se quedou muito na minha mão E a pôr o vizinho todo, que ela foi a pôr Imagina quando a pôr o vizinho A ver, você pode explicar isso? Não, 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 não Isso é inédito Por que o instrumento é como a mulher Eu o único que sei é que tem que tratar com cuidado, com amor e com... Com pazão Com pazão e tudo isso Eu não escutei isso Porque teve um amante que foi a guitarra Então, é um homem que permite que tenha um amante Você já escutou, chiquinha? E você? Você é casado? Vivo separado? Por que te conto que eu quero entrar no grupo? Alguém como soltuo, soltuo, família? Tem que ser pariente. Tem que ser pariente. Soltero. Com um compromisso. Com um compromisso. Estou feliz, estou feliz. Está responsável, chiquitito, se vira a você. Mas ainda assim, me quedo dando a volta. O tema do Aspa, do 2002, se esqueceu? Depois de 16 dias atrás, não entendi nada. Eu comecei a tocar a guitarra desde 1997. Tenia 7 anos, eu tinha que apoiar a guitarra abaixo porque não me podia. De chiquito. De chiquitito. Então, eu acho que o amante é esta garota. Não, não a fui lemando. Não vai sair perdendo. E você? Algum mais de você? Bom, eu... Meu nome é Moisés Araneda. Para a Delegada, nós viemos aqui por o ano... 70 e algo. A Quillego. O meu papá comprou em Quilleco, que era bem a fora. Aí conhecia a minha veicina. Ela foi minha companheira. E quando eu conhecia, eu meus demais amores. Não temos todos os filhos. Os dois sal constitute cantores. Não esteão aqui no verão. E porque isso é through his soldados. Não, mas ele é menor que a lei, que ela está lá. Por isso eu digo, meu filho comprou um quilleco, que se vieram afuera. Aí conheci a minha vizinha, ela foi minha companheira. E quando ela conheci a Deus e meus amores, tivemos só dois filhos. Os dois saíram cantores. Que bonito, que está. É verdade, que os felicito. Por que ele metido o chaparrão? De San Lorenzo me vine de a caballo en um conejo, e depois eles saltaram os saltos lejos. Eu sou cantor, sou guitarrero, vengo de San Lorenzo. E me quero ficar aqui porque estamos apertaditos. Mirenlo, é improviso. Estamos finalizando este programa con este hermoso Cruz de Cueca Agua de Lágrimas. Os felicito, chiquillos, porque realmente é hermoso o que vocês fazem. Mas para que não se enoje que ele está aqui, vamos conversar com ele. Eu imagino que ninguém conhece ele. Não. Já vim. Aqui está ele. Senhorita, senhorita, não seja assim. Por que não vem esse canal ao lado aqui? Bom, será? Eu sou super rogada. Permiso, ah, permiso. A todos os entrevistados menos a mim. A todos os entrevistados menos a mim. Então, contemem algo interessante. Algo interessante. Eu sou separado, tenho 3 filhos e preciso companhia. A verdade, com esse currículo, eu acho que é difícil. É difícil, mas não é possível. É, sim, é muito bem, não é impossível. Mas é que não me toca essa coisa. Enséñame como se toca. É... 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 Algo assim suena, certo? Sim. E... Tem alguma palita? Já que me está violando. Peno por uma Azucena, padezco por uma Rita suspírua, Ni te me muero por uma Juana. A Lucrecia me dá pena, só de ouvir a nombrar, e celos com a Pilar, e ódio me tiene a Helena. Se miro a Magdalena, se agrave a la Galletana, e para ver a la Juliana de Galera na breve. Por isso, peno por uma Azucena, padezco por uma Rita suspiro por uma Anitta, e me muero por esta mulher que se chama Soledad, que está em meu lado. A verdade, tenho que dizer, que com todas essas mulheres que me nombrou, de mal em pior, de mal em pior, mas o que vamos fazer, certo? E agora, chiquinho, agora sim que nos vamos. É um gosto, foi um gosto, uma gravação tenha com nós. Espero que o canal TV Sur esteja à sua disposição. Quando querem necessitar a nós, estamos aqui. Assim que, chiquinho, muito obrigado, e sigam com este hermoso trabalho, que é o folclore. Se lhe digo porque a mí me apasiona e me gusta como folcloresta, e parte de vocês também, que amamos o mesmo. Assim que, muitas graças, e a segunda, vamos ir com uma cuetinha. Com uma maquina! Com uma maquina por cima! Viva Chile, viva Chile! Se não tem as pipas e os barril, e se não tem os barriles, castile! Viva Chile! Aplausos 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 Aplausos